A esperança de duplicar um dos trechos mais congestionados do trânsito de Santa Maria segue. Os nove quilômetros da faixa nova de Camobi ficaram fora da concessão para pedágios da RSC 287, mas a proposta de duplicação desse trecho urbano de Santa Maria está tramitando no governo do Estado. O governo gaúcho vai contratar uma empresa de engenharia para fazer o projeto da duplicação que vai prever viadutos, ciclovia e iluminação. Agora foi conhecida a empresa que apresentou o menor preço na licitação. É a Engemin Engenharia e Geologia de Pinhais, no Paraná, que cobrou R$ 1.548.000 para fazer todos os projetos necessários. Porém, ainda há prazo para recursos na licitação. Assim que a vencedora for oficializada, ela terá um ano para entregar todos os projetos. Só então vai ser possível saber quanto vai custar a duplicação e o Estado terá de conseguir as verbas para licitar a obra e começar a duplicar a rodovia. Por isso, ainda não há previsão de quando a obra vai sair do papel. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.